E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani Eu sou o Gu Ele é o Gu Eu sou o Gu Eu sou o Boto, não esqueça Eu sou o Roma E juntos formamos a equipe Caçadores de Lenda Elite Mano, seguinte Hoje, depois de muito tempo Resolvemos voltar na lenda do Poço que Grita Para resolver aquele B.O. Aquela coisa que faltou Pra quem não viu, a última vez que viemos aqui Fomos tentar esvaziar o Poço Editor, põe a cena aí enquanto eu estou falando E quando a gente estava quase terminando O que aconteceu? A gente escutou um grito E meu amigo, não era um grito assim de pessoa Era um grito do além Então a gente ficou na hora A única coisa que passou na nossa mente foi correr E aí a gente ficou meio relutante de voltar aqui Mas decidimos que hoje Agora nós viemos com apoio técnico Nós viemos E agora não vai ter no balde É direto na marreta Quebrar o Poço Fechou, eu estou com vocês Última vez que eu vim aí Eu acho que eu peguei uma virose Pegou dengue É, lembrando que o Poço está lotado Vai ser até uma coisa boa quebrar Porque Está todo mundo pegando dengue É, meus amigos Vocês aí que estão em casa Dá uma olhadinha Fala com o vizinho Para eles tirarem a água parada Porque dengue é perigoso E essa água está parada Então a gente já vai quebrar esse Poço Dois em um, né? Então, Gu Segura Então, bora que bora Todo mundo preparado? Bora, estou preparado Então, vamos Outro Você acha que a gente vai escutar os gritos de novo ou não? Eu espero que não Vamos fazer uma coisa bem rápida Vamos ali, quebramos Vemos o que tem dentro E vamos sair Você acha que vai ter alguma coisa dentro ou não? Eu acredito que sim Acredito porque Tipo assim, mano Eu acho que é um enigma, tá ligado? É... Tipo assim, os pais Sumiram Para quem não sabe, né? A lenda do Poço que Grita, galera É o seguinte Aqui, antigamente Era uma fazenda, sítio Morava uma família aqui Um pai Uma mãe E um filho O filho é aquele de fazenda Sempre afronta Faz aquelas malandragens O pai tomou uns goró Para castigar o filho E botou dentro do poço Acabou esquecendo O menino morreu De um dia para o outro ali dentro De onde vem essa lenda do Poço Tem essa história, tem essa lenda É, vem essa Poço que Grita, né? Mas a... Por quê? Porque à noite tem aquelas aparições O menino pedindo ajuda e tal Só que a população aqui Deu redor aqui Na época Se revoltou Pegou a mãe e o pai E trancou num poço também E tudo indica que é esse poço Que nós vamos abrir agora É, mas igual Essa informação é nova Isso, essa é nova É, isso é bom Ele juntou tudo E colocou numa informação só Vamos então, Gu Bora, Gil Bora Hoje o Lombo está aqui também com a gente Que é a nossa segurança oficial Então, bora que bora encontrar Vamos Partiu E é assim, gente Ó, a gente vem nas lendas Meus amigos, ó Ai, porque lenda é de boa Vai no de boa, gente É isso Aqui não tem tempo ruim, não Chuva, o sol Nós está vindo Só que agora nós estamos aí preparados, viu? Nós estamos aí de bota Vamos que vamos Meus amigos Chegamos Caramba Subida é É tensa Aquela parte ali Que é Tipo um O que que é o Que negócio ali? Não é um poço É, eu acho que é um negócio De escoação, né? Do poço, né? Eu não sei o que é Sei que ali é todo cheio de concreto É, esse poço aqui A gente não vai mexer Ele está quieto Deixa ele quieto O nosso foco é naquele poço ali Nossa, não encheu Desde a última vez? Nem choveu Ah, não Esse é o nosso poço É, aqui está o perigo da dengue, viu? Vamos descer aqui Aqui se encontra o nosso poço Que eu falei para vocês Que a gente acha que pode ter alguma coisa Só que hoje Gu Ela é marretada, meu amigo Vou falar a verdade Vai ser difícil Porque isso aqui é concreto puro Não, mas ó Vamos usar a cabeça Quebrar daquele lado Na parte de baixo Rapaz, que perigo Vai ser até bom mesmo Não, olha aqui Essa água parada aí Quem vai querer ter? Ó, que massa, ó Olha, pera, pera Que que é isso? Que gabo, hein? É um animal, acho Esse animal não vai correr, meu amigo Não, era pequeno Correu baixo Não tem onça aqui, não, né? Tem Tem, tem onça Quem vai lá? O Roma, que é o mais magro Ela desceu para baixo, parece Estou fora, viu? Ô, o bicho era grande Está ali perto Estou fora, meu amigo Está aqui Não, não, é jacu Pode ficar tranquilo Que que é? Jacu Está lá em cima, mano Onde? Agora eu vi, ó É jacu, é jacu É uma ave grande O que que é isso? É um passarinho Só que ele é grandão Pesado desse jeito Gente, o jacu é um javali, viu? Ah, dá Isso é da árvore Já valeu Bom, Gu, vai quebra aí Caçando bola Vamos que vamos Bora Bora Ué, você não quis nem você dar o primeiro Posso? Não, o Gu já veio, né? O Gu que trouxe a marreta Agora você fica, né? Nossa, Dani Então tá, ele vai dar duas Vai cansar, não vou bater Vai quebrar assim Vai quebrar assim Fazer um rasgo em vez de abrir embaixo Vamos lá, equipe Equipe caçadores Espera aí Nossa, vai Nossa, vai ser dura, hein? Nossa Olha o que tá subindo de mosquito aí, viado Tá mesmo Olha Olha a dengue Nossa Deixa eu tirar a thumb Vamos tirar a thumb Porque esse poço se quebre Vai lá, vou tirar a thumb, galera Bora Vai, eu quero dar uma também Daqui Daqui Segura a câmera aí Não, porque esse povo preguiçoso aí O boto, né? Porque o Roma tá aqui O Roma tá aí só olhando Que cai dentro Ah, mas a minha vez Ah, eu quebrei meu dedo Esse cabo, gente Olha, o Elite tem que providenciar as coisas melhor E se quebrar aqui no começo? Eu pensei assim Fazer tipo um rasgo Um rasgo, né? É, mas até pra rasgar tá difícil o negócio Deixa eu tirar Uhul Oh, foi feito com tijolo mesmo O problema tá sendo isso aqui, ó Nossa, me falaram que eu vim pro Elite Ia ser tranquilo Ia ser eu gravar vídeo de dia, né? Não, pode ir lá E o pior Quem deu a ideia Fui eu Caramba Caramba Esse mosquito Com nenhuma zebra preto e branco Ele era normal Eu acho que ele ia dar dengue Deixa eu tentar um pouco Não, pra informação Todo mosquito Nem todo mosquito tem dengue Porque é um mosquito contaminado, meu filho É Aê Caramba Dá nele Não, o Roma trabalhou e periquitico, mano Isso aí, Roma Pô, tem ferro, viado Tem ferro mesmo Nossa, aí, ó Vai, 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 vai Caramba Filma na hora que escorrer essa água, viu? Agora falta o boto, né? Não, o boto nem vai por a mão, né? Vai, vai, quase Pega por fora, eu acho que vai ser melhor Deveu uma tijolada Isso, assim, assim Isso, vai Meu negócio é Violento, hein, rapaz Quer que eu vá um pouco aí agora? Nossa Quem me acertar, fala Rapaz, o negócio é bruto, hein Vai, quase Aê Foi, foi, foi Pera, deixa a água cair Tá esvaziando, galera Tá Aí, ó Vocês que estão precisando Nossa, tem bastante água, viu? Não, então Galera, vocês que estão precisando aí Vem passar a caixa d'água Ou que quebre Chama Aqui na descrição, tá? A gente cobra bem baratinho, família Aí, vai Arranca essa outra parte aí Ah, mas ele ficou só com o finalzinho ali, ó Não, mas o principal foi o meu Vocês acham que vai ter alguma coisa aí dentro ou não? Mas pensa no água aqui Capaz que tem Nossa, tá mesmo Caramba Vem, ó Você quer, bate mais um pouquinho agora Aqui embaixo aqui Se fosse o seu saia daí Eu também acho Vem, calma, calma aí Vai Ah, caiu Meu olho Peguei virosa Ainda bem que ela tem o boto pra A gente tá Cuidado Não, quebra embaixo, caramba Agora é a vez do boto Não, o Gu é bom, olha lá Ai, foi ele vindo de novo Aê, olha o tanto de água agora saindo Caramba, não, agora Agora vem pra cá, Gustão, você vai molhar Nossa Impressa aqui Não, faz assim, bate ali, ó Pra arrancar só esse pedaço aqui Isso Tá vendo esse? Isso É, está pronto pra cair Vamos lá Vai Uh Água de dengue nunca mais Nunca mais Ô, essa água tá parada há anos aqui Relaxou É bom o bicho, agora que vai morrer de sangue Ah, quem que bebe essa água aí Sabe, não dá pra beber não Agora vamos ver se a gente já começa Encontrar algumas coisas aqui ou não Vamos esperar, né? Vamos esperar esvaziar Você quis esconder alguma coisa dentro Encheu d'água É, não, misericórdia Vamos esperar pra ver Corpo Chupa o cano e cago ali Nossa, o senhor não tá fazendo nada E o senhor tá fazendo isso, né? É, não sei o que ele tá falando, né? É Vai, go, tô do seu lado Ele fala que tá doente, pegou virose Mas se eu tava mesmo E a Dani ficava duvidando de mim Agora, porque tem outros aí E ela fala, coitadinha Ai Tá um perigo mesmo Claro que tá Tá Ó Será que a gente vai conseguir esvaziar? Vai Por dentro eu ainda não tô conseguindo ver nada Só tá vendo sujeira E se você estiver enterrado embaixo do poço? Aí não, né? Sacanagem, né? Aí não vai mexer nisso, né? Nossa Esperar desse água Porque senão não vai dar pra bater, não É, água aqui Mas, ó Aparentemente Pelo que a gente viu Cadê? É, ó Pega esse aí Vamos cutucar aqui embaixo Vai, cutuca aí, meu filho Vamos ver se daí encontra alguma coisa Nossa Vai empurrando pra lá Pra não jogar pra fora Nossa, gente O quê? Ele levantou alguma coisa aí Onde? O que é isso? Isso aqui que tá boiando? Véi do céu É um sapato Um sapatinho Será que é? Eu não sei Eu só fico me perguntando O que o sapato tá fazendo no lugar desse Mano Será que é isso que a gente tá procurando? Nossa, quer ver que não vai achar coisa, velho Pelo amor de Deus Será que é isso? Os restos que a gente tava precisando? Fiquei com medo, hein Gente, achamos uma sapatilha O sapato aí no meio Será que isso é da mãe? Nossa Não, joga aqui do ladinho Tá tudo desmanchado Tudo desmanchado É verdade Lindo Verde Faz anos, hein É mesmo, ó O resto da água tá saindo Cavuca mais, Boto Vamos Mas eu não quero ficar achando coisa aí Vai, a gente não vem aqui pra quem, então Pra curtir Vai, vai voar Vai Nossa Calma aí, meu filho Nossa, agora foi Agora não vai essa coisa, hein Nossa Agora a gente vai Olha, tem esse aqui, ó Esse mini poço aqui É, mas se eu tenho que quebrar Não, vamos quebrar, já que tá aqui Vamos quebrar o resto, ué Nossa, Dani Ué? É, eu falei isso, Dani Pelo amor de Deus Eu acho que o Boto Porque o Boto, ele se recuperou agora da doença Eu acho que é o certeiro Que ele tá forte É, vai, Boto Agora deixa o Boto quebrar esse aqui Deixa ele quebrar esse aqui Não, essa água tá parada Vamos aproveitar e quebrar esse aqui também, né Fazer uma boa ação pra todo mundo É, vai Quebra de lá pra lá, meu filho É, seja esperto Deixa eu sair daqui de trás Não sei, dá uma retada em mim Nossa Já era? Já era, vai sair a parte de cima A parte de baixo inteira Nossa Vai, mais um pouquinho Só a parte de baixo Não caiu água Mas agora eu vou ter que bater diferente É, vai ter que... Não, pra fora É Nossa, Dani Olha, eu estudei tanto pra não... Na obra Agora... Agora... Nossa, a parte é a investigação O baixo tá mais dura, viado Tem uma... Quer chamar seu comparsa-lomba? Ó, bá Dá uma força pra mim aqui Vai, que ele não consegue fazer nada sozinho Nossa, Dani Cara, que menina Eu não sei como é correr Não aguenta ela, cara Ui, olha Tá estressado Oi, a lei tá toda suja Tá estressado, gente Não, só consegue dar uma amolecida pra mim no concreto Ah Aqui, ó Quebra essa parte de baixo aí Pra esvaziar essa água aí Nossa, por baixo? Isso, lomba Mostra que nós de Santa Catarina É uns bichos Não é melhor por fora, ou lomba? Nossa, Dani Eles não quebrem E fica dando palpite Eu quebrei Pô, mas agora eu fiquei com medo mesmo Tô rindo de desespero Vai saber o que tem no dentro Então... Eu tô cansado de achar... Lomba, vai por fora, lomba Isso Aí, vai Nada ainda de esvaziar Meu Deus, o posto era fundo, viu? O certo é a Dani que tá de bota É entrar ali dentro Uma revirada Eu te empresto, bota Não seja por isso Ó, já tá escorrendo a água aqui A gente vai quebrar Tá, agora Pra encerrar a enrolação Vamos terminar de esvaziar esse aqui Pra mostrar pra vocês O que tem no fundo Tá muito fundo ainda? Tá, aqui Nossa Certo Igual o Boto falou Zoeira ou não Mas pegar uma mangueira E escurrar Vocês acham que é tudo na brincadeira O certo é a mangueira Tô pegando a mangueira lá do carro Ah, eu não vou Não tem mangueira no carro Mas não, mas agora ela tá quebrando Não tem mais quebrar Pô, tem bastante coisa aqui embaixo, hein? Vamos ver Tem bastante sujeira Que caiu durante os anos, né? Deixa eu sair daqui Pra você dar uma barretada Isso, é isso que eu gosto Só pego os... Nossa Nossa, der bem mesmo Agora bem água, hein? Eu tô todo mundo Tô escondendo minha boca Foi? Ah lá Por isso que eu falo Tem que trazer um profissional Dá mais uma, Lomba Bem aí, ó Isso, essa aí tá pedindo pra cair Isso, vai Bate de dentro pra fora, Lomba Vai Aê Tá pegando Foi, Lomba É isso Vamos esvaziar esse trem aqui E ver se a gente encontra mais alguma coisa Mas ó, a água tá indo embora Vamos começar a cavucar Bora começar a cavucar? Vamos A gente tem que trazer uma pá, véi Madeira Vai, joga pra fora Nossa, que fedor, véi Meu Deus Tá podre Eu juro pra vocês Se não tiver um bicho morto aí Isso Vai, Igor, deixa eu ajudar o... O... O Rom Deixa eu achar um Olha O bom é que você desce de qualquer coisa Na altura a gente te dá, né? Fede Nossa, der bem, você não deu, não Não? Nossa, tá fedendo podre Tá, mano É muita coisa É Certo tinha que vir com uma enxada, viu? É Um rastel pra puxar as coisas de dentro É Dá pra ver tudo, dá pra ver o fundo ali do poço Olha, tem tudo isso ainda? Não tem Ah Nós não vai conseguir esvaziar o resto Ah, mano, vocês... Ó, eu vou dizer um negócio pra vocês Vou falar bem real, tá? Uma enxada, né? É Porque tem coisa no fundo, né? O que tem que trazer, Bota? Mano, na real tem que trazer um rastel pra rastelar tudo isso aí de dentro Ó, só que vai achar coisa, vai dar ruim Eu tô presentindo já, Dani Na moral E se nós achar, é perigoso o Boto querer levar embora Não, eu não Eu tô fora dessas coisas Tá, vamos votação então Votação Votação Temos dois caminhos É que não dá pra quebrar mais aqui, ó É, não... Ó, isso Vamos mostrar isso aqui pro pessoal de casa Não dá mais pra quebrar ali Porque tá diretamente na terra Então ele não vai afundar Aí a gente vai precisar ou de uma mangueira Ou de uma pá Vou chupar pra ver se sai água O que me deixou com medo foi isso aqui, ó O que você... Minha opinião Pode ser que seja daí Ou pode ser um dos vestígios que estava ali dentro Se eu fosse, nós pode decidir e talvez queimar Eu pegava um enxado, um rastelo e arrancava tudo aí dentro Mas aí vai ter que ser outro dia Porque nós não tem nenhuma ferramenta Dá pra deixar pra um próximo vídeo Mas vai ter que voltar aqui de novo, pela terceira vez Mano, eu sou a favor de deixar morto o que tá morto aí E quem mais sapato Ah, mas fiquei curioso, hein Eu também sou da sincera opção Eu também Eu tô com boa Tá, vamos fazer assim Eu vou desligar a câmera aqui E se a gente decidir, a gente começa outro vídeo Mas a gente vai conversar em off aqui Pra decidir o que a gente vai fazer Mas a nossa parte a gente tá fazendo E deixa aqui nos comentários Se vocês querem que a gente volte pela terceira vez Eles querem, são lazarentos Eles vão querer que a gente entregar tudo igual É verdade? É, porque a gente achou que só com a marreta Aí ia servir Mas a gente não tem equipamento Então, é isso, galera E é isso aí, galera Se você gostou, deixa o seu like aí Muito importante pra nós E bota no comentário Qual que vocês acham mais top Eu, no caso Ah, eu Até o próximo vídeo Você parece um sapo Até o próximo vídeo Tamo junto, é nóis E... Fui